Por que os caras estão parados na base? Eu não entendo. O cara veio aqui me buscar e morreu. É sério que tu quer trocar com um cacto? O que é o Pampa? Estamos de volta ao Planet vs Zombies Garden Warfare 2. E hoje vamos fazer um vídeo do evento do Portal Misterioso da Prefeitura. E é por isso que nós já estamos aqui junto a ele para ler as regras do evento de hoje, galera. O Portal Misterioso da Prefeitura hoje nos traz o Super Evento Místo Vingança do Alê. Então hoje é o Domingão do Alêzão, galera. O modo Super Místo Vingança Rápida do Alê. Alê de aleatório, não de Alexandre, né? Chegou feito com tudo, trazendo muito barulho e aleatoriedade. Faça parte da perseguição com o personagem aleatório e domine a derrubada confirmada. Então a gente sabe que é derrubada confirmada. A gente sabe que tem confusão de personagens, que é personagem aleatório e loucura de velocidade. Então é loucura máxima, galera, certo? Então, antes da gente entrar aqui e fazer uma dobradinha, uma partida no time das plantas e outra no time dos zumbis com personagens todos sorteados, Por favor, clique aí no gostei e dê o like aí para dar uma força para a nossa série. E se o vídeo já chegou a 1.200 likes, por favor, dê o seu like mesmo assim porque isso ajuda a nossa série a ter mais episódios e não somente o próximo episódio, certo? Então vamos lá porque a treta vai ser tensa. Ok, olha só, galera, estamos aqui no gramado de batalha, olha só. Nunca gravei um PVP aqui no gramado de batalha, então vamos lá. Começando aqui com o cacto. Para acertar os caras. Aí acertei. Pega o orb aí. Vamos fazer armadilha para os caras aqui. Aí com a assistência da rosa fica mais fácil, né? Dá para entrar lá na base deles, eu acho. Eu vou tentar entrar por aqui pelo ladinho. Vamos atirar daqui, olha. Não abre, eu pensei que abria. Os caras estão parados lá. Os caras estão parados na base, eu vou meter chumbo daqui. Vou botar uma proteção aqui que senão os caras vão me ver. E aí? Por que os caras estão parados na base? Eu não entendo. O cara veio aqui me buscar e morreu. É sério que tu quer trocar com um cacto? Ó, teve um carinha lá. Olha que tu vai te matar aí na batata mina, hein? Cadê o cara? E aí, os caras não vão vir aqui me buscar? Eu estou de cacto aqui, meu. Ah, os caras não vão vir aqui me buscar. Bom, por ali eu não sou flanqueado. O nosso time não está deixando ele sair da base? Ó, saiu um zumbinho lá. Mil pra acertar os caras com loucura de velocidade é... Aí imagina, né? Acertar os caras na loucura de velocidade de cacto o cara ainda na britadeira. Eu ainda acertei alguns ali. A rosa que não... Não me ajudou, né? A rosa podia ter me ajudado. Ok. Agora estamos de girassol. Por que o cara está atrás de um zumbinho? Ae. Tem que pegar o orbe, amiguinho. Estamos em derrubada confirmada. Espera aí, meu. Olha os caras indo aqui, ó. E aí, pirata. Vai aonde, meu filho? O que os caras estão fazendo aqui, meu? Cadê o meu time, meu? O que os caras estão fazendo aqui, meu? Mataram os zumbinhos, será? Não! Era isso que eu estava esperando, né? Não! Meu! Esse cara é imortal, então? Vamos, ervilha Oh, tá fechado o negócio aqui Não conhece o RPG, amigão? O cara vai me dar as RPGs agora Tem que me ligar Por que os caras estão na base deles e não saem? Esse cara vem me buscar Calma aí, caca Quer destruir o negócio? Vamos lá A rosa não deixa os caras saírem Olha, o citrinador tá lá dentro, o loucão Eu não consigo curar o cara, consigo Tô tentando curar vocês aí Ajuda ali, meu A carníobra tá lá dentro e ajudou Nossa, que loucura isso aqui Tá aí ó, primeira vez gravando um PVP no gramado de batalha E o nosso time deu uma pressão no time dos zumbis lá na base deles Olha só Mestre das derrubadas, sequência de derrubadas e mestre da cura Ah, e eu esqueci de falar né, isso aqui é só personagens padrão com personalização padrão também Matei 19 e morri um, cadê de 19? Eu só morri com o cacto lá né, depois passou pro girassol Então tá aí galera, foi aleatório de dois personagens né, os caras não me mataram, ficaram na base deles Certo? Se gostaram dessa primeira partida, por favor, não esqueçam de dar o like aí Pra dar uma força pro canal e pra série, mesmo que já tenha 1200 likes, certo galera? Vamos pra uma segunda partida aí, só que dessa vez no time dos zumbis Ok, agora caímos aqui no pico zen galera, é a partida seguinte E começamos aqui com o All Star, lembrando né, que até mesmo esse primeiro personagem é aleatório, então eu não escolho Nossa, pra acertar as habilidades é terrível Olha o dronário lá Os caras se mexem muito rápido cara, pra acertar a habilidade é treta máximo Ih, os caras estão em minoria Eu não tenho nada a ver com isso O problema é que aí fica mais difícil achar os caras né Olha isso meu A rosa é muito perigosa nesse modo cara Porque ela fica pulando desesperadamente E o tiro dela é teleguiado né A All Star não é dos melhores personagens desse modo Ai carnívoras, sai de mim Ah, morri Ah, morri por um camper cara, que nojo, o cara camperando, loucura de velocidade e o cara camperando em cima de uma casa Ah, é? Ah, é? Como é? Nossa! Ok Não precisava de tudo isso Já o zumbinho Tem uma habilidade boa pra acertar os caras nesse modo Que é o tiro do zumbinho né Ok Code Fogo 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 Vai Fogo Fogo Fala! 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 Não, não faça isso comigo! Fala! Eu vou te buscar, sabia? Sabia que tinha um Kaku por aqui Controlando aquele dronave Ah, não Pareceu um citrinador Na minha frente de repente, cara Não podia sair daquele canto por causa do Do roxo solar, não Não me reanima Ó No dobro da minha vida Aí, boa Pareceu alguém pra me ajudar O cara tem 150 de vida Eu tenho 75 Aí dá ruim, né? Amanhã que tu vai me acertar um grão rojão Ah, tentei te salvar, cara O cara foi eu Tentei salvar o cara É carnívoro É carnívoro Toca o sino da caçada carnívoro Já tem mais um aqui Chama agora, meu filho Não Olha, o cara tá bugando, meu Não pode bugar Nesse modo que eu me enferro Ainda bem que não tinha inimigo perto Senão eu tinha me ferrado de novo Cadê os caras? Tem que ter cuidado com as carnívoras Que elas... Que elas... Ai, bombardei A carnívoro A carnívoro Nossa, tá no meio de inimigo Morrendo a gosma Tô no meio dos inimigos ali, cara Olha isso, meu Não matei quase ninguém nessa Pô Olha o Star de novo Aí complica, hein? Aonde o dano é sacanagem? Tem dronalho voando, cara? Qual é? Até lancei fogos É Dessa vez eu não encontrei muitos caras aí É imprevisível, cara Loucura de velocidade Às vezes a gente não vai achar os caras no mapa mesmo E quando eu achei eu tava... Ainda foi imenso das assistências Olha só Quando eu achei os caras eu tava sozinho lá no meio da galera Ainda tomei gosma Tomei tiro de... De... Rosa Tomei de tudo aquela hora, né? Olha só Fiquei em quarto no time Matei nove e morri três, né? Eu morri com o inicial, né? Depois morri com o zumbinho Não me lembro mais Cadê de três? Tá bom Certo, galera? Então tá aí O Domingão do Alesão Vingança do Alê, galera Se gostaram, por favor Não esqueçam do like Mesmo que o vídeo já tenha mil e duzentos likes Certo? Garantam o próximo episódio Muito obrigado por terem assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo bom E até o próximo vídeo, gurizada Tchau, tchau, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto